E aí galera da R7, a gente tá aqui, nós mesmos, a galera do Rebelde aqui, pra fazer o primeiro ensaio dessa turnê que a gente vai entrar agora em outubro. É, a gente tá se preparando, né? Difícil, a gente tá botando coreografia aí, primeiro dia. Eles vão ter dois dias da semana, pelo menos o dia inteiro comigo, então a gente vai ter tempo de trabalhar cada música, cada passo, cada detalhezinho. Três, quatro, abaixo. Um, cinco, seis, sete, quatro, de costas. Ah, quatro, de costas. A Paula é ótima, adorei conhecer ela, a gente tá curtindo muito as usadas. A gente tá se divertindo muito com ela, eu acho que a gente vai ter facilidade de pegar cinco. Ela vai virar pra esse lá, pra ficar curtidinha. Afinando bastante aí agora a coreografia, pra gente na hora tá mais à vontade e ser uma coisa mais natural, não tá se preocupando com os passos e tá mais tranquilo. Ai, que gostoso. Obrigada. O fato de estarmos ensaiando é, afinal, a gente tá chegando perto, né? Então, a ansiedade vai ficando maior. Agora a gente não sabe que vão ficar causando no meio das gravações, ensaiando, pra não esquecer mais. Não, tá sendo ótimo, é uma delícia dar um break nas gravações pra vir dançar, é uma coisa diferente da nossa rotina. Então, não dá nem pra acreditar que a gente tá aqui na Record, não tá dentro de um cenário gravando, decorando cena, a gente tá se divertindo dançando. Meu caminho já... É no meu caminho, né? É, eu... então quando eu estiver cantando, eu abaixo e levanto do mesmo jeito, cantando. Enquanto canto. Você consegue? Consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Aí, esse tempo que a gente fica marcando aqui, não tem... eu não canto? Canta. Tá cantando. Se for difícil, não estala, deixa eles estalarem. Não, eu estalo. Eu estalo tranquilo. Consigo, consigo. Eu juro que eu consigo. Mas não estala agora, não tem necessidade. Não estala agora, só canta. Ah, é muito bom, né? Todo mundo que tem uma formação de dança, balé clássico, balé contemporâneo ou alguma coisa do tipo. No meu caso, eu estudei 3 anos de balé contemporâneo. Então, no show vai ter um pouquinho de tudo, né? Vai ter uma pegada bem rock, vai ter uma pegada romântica, vai ter um pedaço que é mais pop, mais balada, vai ter um pedaço mais... mais meio de cobras, assim, umas coisas bacanas. É mentira, a parada do balé clássico, eu não fiz nada, não. Eu tô... eu acho que eu tenho mais dificuldade que todo mundo aqui, exatamente por nunca ter tido um contato com dança, com essas coisas. Mas eu tô... eu tô adorando. O pouco que eu comecei aqui, já devei perceber que vai ser bacana. Mas hoje é um rebelde, que todo mundo é um bem, sou um desculpa, vamos dar... Todo mundo canta, todo mundo canta o refrão. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pegou 1, 2, puxou 3. Calma, é, mãozinha, mãozinha delicada! Na letra S, 4. Não estão na frente, não saíram do palco Mas eu fui até você, você vem mais um abraço também Preparado É desse jeito que eu vou levar A vida passa, não tem corpo com corpo Peraí, 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 ô! Vamos de novo, vai lá. Onde pode comprar? Um, dois, três Ingressofácil.com.br Primeiro show de... Trinta de outubro, no Pepsi One State, em Porto Alegre Porto Alegre, minha terra Gente, estejam, assistam, no mínimo vai ser divertido Vem dormindo, vem dormindo, vem dormindo, vem dormindo